A noite de Humberto do Zé Celso, então nós usamos os próprios raios, os trovões e a chuva. Na realidade, quando a Ofélia se afoga, ela se afogou na piscina do Parque Laje e não tinha luz. A luz era dos raios reais, então ficou uma cena muito bonita, um pouco elizabetana mesmo. Embora as representações fossem diurnas. Mas eu fiz vários trabalhos com Shakespeare. Shakespeare é o meu padrinho. Eu sou muito próximo de Shakespeare. Na realidade, eu sobrevivi a ele. Esses jovens geniais escritores e pessoas do passado viviam muito pouco, poucas as pessoas que eram jovens. Mas viveram intensamente o tempo de vida na Terra. E, como eu digo a vocês, sempre eles escreveram para o futuro. Por isso que é importante trabalhar os textos clássicos. Porque ali está a chave para o mundo do futuro. Eles estão sempre falando, como os filósofos gregos, o teatro grego antigo, que é tão atual, nos toca tão profundamente. Mas eu tenho outros Shakespeare, mas é pouco tempo para falar. Digo. O método toca para falar de Péricles. Ah, Péricles. Péricles é uma peça de Shakespeare, uma mascarada de Shakespeare. Foi a montagem que eu fiz com o Ulisses Cruz e nós levamos para Portugal também. Ela é inspirada na biomecânica. Tinha um barco, que era um meio cilindro, que era usado como objeto de exercício coreográfico dos atores. O Ulisses Cruz, quando dirigia teatro, ele trabalhava muito com artes marciais, com mestres de artes marciais, com Kung Fu da Serpente. Então, é muito coreográfico tudo. Essa montagem de Duneza é toda coreografada também. E da atriz Cha Brown também. Ela fez os cantores de ópera dançarem, se movimentarem como bailarinos. Que é como deve ser, acho. Como deve ser, porque qualquer pessoa pode dançar. Não precisa ter essa formação tão acadêmica e tão rígida. E aí os meus Shakespeare foram um pouco trabalhados com José Celso, Martinez Correa, com a Miradade, com Ulisses Cruz. E o Macbeth, fiz Macbeth e o Péricles. E levamos para Portugal a produção, quer dizer, a direção e o meu cenário foram para o Teatro do Porto, Nacional do Porto. Então, eu fiz essas... Mas nada que se compara com esse Romeu e Julieta, do José Fisvoboda. Nada. Olha, esse Romeu e Julieta, vocês viram a mecânica perfeita, como funciona. E são maquinistas que estão, a não ser os grandes elevadores, são hidráulicos. Mas os painéis que deslizam são manuais. Como a Sasha, como a Trecha Brown também. Como a música, a música que dança naquele círculo azul. Aquilo ali são maquinistas com luvas mexendo nas cordas atrás. Tem esse making-off aqui da produção, que é uma beleza, que mostra como é mecânico, não é efeito especial de cinema. O Esvoboda não era efeito especial, era mecânico. Era o mundo da mecânica, das mãos, as mãos dos operários de teatro. É isso, que moviam, mexem as cordas num grande teatro de ópera, como os marinheiros do Arsenal, lá de Veneza, que construíram os primeiros teatros. Aliás, para o cenógrafo, o primeiro teatro regular de ópera foi construído em Veneza, Teatro de São Cassiano. Construído por marinheiros dos arsenais de guerra. Portanto, os nomes técnicos do teatro, da caixa teatral, cordas e malaguetas, são nomes, é técnica naval. São os marinheiros que construíram os primeiros teatros regulares de óperas. Quer dizer, regular de ópera é um teatro dirigido por um empresário, como são os grandes teatros hoje de ópera. Então, a gente está num mundo muito, é um mundo digital e um mundo virtual, e um mundo de muita técnica digital e de efeitos especiais em cinema. Mas essa época minha, é uma época que eu estudei, é uma época de mecânica, é outra história. Não estou negando as possibilidades do mundo contemporâneo, da mídia do mundo contemporâneo, mas é outra história, outro mundo, foi outro mundo. Eu vivei num outro mundo, uma época de, como eu disse a vocês, de otimismo, de reconstrução de um mundo após uma guerra terrível, que foi a Segunda Guerra. Bom, vou encerrar dizendo que eu havia dito no início, havia apresentado, não precisava apresentar, mas havia falado um pouco sobre o Hélio, e eu acho que essa verdadeira aula que ele deu para a gente aqui, acho que ela expressa exatamente o que eu tinha dito. Quem entrou aqui com algumas questões, por exemplo, típicas, porque você trouxe o tempo, o tempo como norteador da sua palestra, com a sua sensibilidade, e quem entrou, por exemplo, aqui com questões típicas, acho que do século XX, por exemplo, a relação de espaço, dramaturgia, como montar hoje, questões típicas do âmbito do século XX, que pensa o racionalismo, que domina o racionalismo, que precisa, através da razão, decupar todas as estéticas que o tempo permeou. Então, ver que isso perde o sentido, quer dizer, Júlio César foi uma peça renascentista do século XVI, ou romana do século XX, isso perde o sentido, quando concretamente a gente vê, nas montagens que você nos mostrou contemporâneas, a potência desses textos, a otimização deles em tempos modernos, em espaços insuspeitos e configurinos, enfim. Muito obrigado por essa concretude de questões que já estão, até já superadas, mas que a gente ainda continua nelas, e você nos deu realmente uma aula de como a gente pode abordar essas questões e esses textos na visão contemporânea. Em nome da Unirio, em nome do programa de pós-graduação da Lídia, eu tenho certeza que no nome da Lídia, no nome da Evelyn, de todos os colegas que estão aqui presentes da Unirio, o Valder, a Unirio do Lenz, enfim, todos eles, eu estou agradecendo muito a sua presença, estou dizendo que é sempre um grande privilégio a Unirio tê-lo aqui, essa casa também é sua, e muito obrigado. Eu acho que a gente pode aplaudir você agora, efusivamente. Luiz, eu vou deixar com você, professor Luiz, Luiz que me ajudou, Luiz Henrique Sá, que foi, foi, eu conheci antes de se formar, formando-se agora professor, ele foi meu assistente, agora colaborador de muitos projetos, eu vou deixar com Luiz, essa é uma tarefa. você vai dar uma cópia, você tem o Orfeu, porque dá uma cópia desse Orfeu para os alunos da Unirio trabalharem, pesquisarem. Você tem o dia do Enes também? Você leva e copia. Eu tenho filmes mortais desse dia do Enes, mas pode copiar. Eu acho que os alunos devem ver, procurar na biblioteca e ver essas produções inteiras, porque você tem, e aqui tem um making-of técnico de como ela realizou a atriz de Abraão no Orfeu, os backstage, quer dizer, as coxias de teatro, de ópera, como se faz isso manualmente. Aí é bonito. Então Luiz tem.